Olá meus amigos, tudo bem? Pra você que tá procurando uma casa nova pra morar Tá aqui uma excelente oportunidade Com três quartos, sendo um suíte Uma rua muito boa, ali já é a avenida principal Aqui, olha, já tem comércio ali, tá? Rua muito tranquila Bem agradável Tá certo? Vamos ver a casa? Na descrição do vídeo tem Mais informações, tá? Se você ainda não for Inscrito no canal aí aproveite pra se inscrever Uma garagem aqui pra um veículo Ainda tem mais um espaço ali Tá? Aqui tem uma sala grande, espaçosa Essa casa, pessoal, fica aqui No Francisco Figueira Aqui em Garanhões, Pernambuco Sala grande, espaçosa, integrada aqui com a cozinha, né? Ou seja, pra fazer aqui aquele conceito aberto, né? Ambiente integrado Ali nós temos a área de serviço lá atrás Eu já vou mostrar pra você E são três quartos Sendo um suíte Aqui nós temos O primeiro quarto Um janelão ali Aqui no meio fica o banheiro Uma pia de granito A cuba de sobrepor O vaso ali, ó O nicho Aqui nós temos o segundo quarto Também com um tamanho bacana E um janelão ali E aqui nós temos a suíte Olha que suíte bacana Espaçosa Aqui nós temos também A pia de granito A cuba de sobrepor A torneira boa ali Banheiro pronto Ali nós temos o nicho A janela Tá com vaso Chuveiro Rapaz, a casa é boa, hein? A casa é boa mesmo Novinha Tem alguns acabamentos aqui pra fazer ainda Uns detalhes nas lâmpadas Aqui na pintura Mas isso tudo vai ser entregue pronto A casa realmente é muito boa Localização excelente Vamos ver aqui a área de serviço Aqui atrás Ainda tem esse corredor aqui A área de serviço coberta Bacana, viu? Bacana mesmo A casa é excelente Casa boa, novinha Tá certo? Pra você que tá procurando aí Sair do aluguel Entrar na sua própria casa Tá aqui uma oportunidade Muito bacana Olha o tamanho dessa pia aqui De granito Com uma janela grande aqui também Tem duas janelas aqui, olha A casa é bem clara Numa localização muito boa Casa espaçosa Tá num preço Preço de promoção, viu? E já ajustamos o preço E vai ser vendida nesse preço Que tá aí na descrição do vídeo Vou colocar aqui também na tela Tá? Aqui no finalzinho do vídeo Tá num preço muito excelente Tá? Uma oportunidade pra quem quer Morar na sua casa própria Casa nova Bem localizada Uma garagem ali Ainda tem um espaço aqui Olha Como falei, né? Tem a garagem Onde você consegue colocar Seu carro aqui E aqui ao lado Você ainda consegue fazer Uma areazinha gourmet Alguma coisa Bem interessante aqui Pra você curtir com a família Tá certo? Casa boa Localização boa Localização na verdade Excelente aqui, viu? Tá bom, pessoal? Mais informações Na descrição do vídeo Aproveite aí Pra se inscrever No nosso canal Pra acompanhar As novidades aqui De Garanhão Em Pernambuco Grande abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.